E aqui nós passamos, aqui ele tava acabando de queimar. Esse aqui? É, tava quente ali. Então, foi semana passada, mas aquele lá não tava? Não, faz tempinho, tá? Não, aquele lá tá caído faz tempo? Aquele eu não sei, aquele faz pouco tempo. Quando nós passamos aqui eu não vi aquele. E aquele parece cair inteiro, né? É. O que que é? Tem uns três corpos lá dentro, né? Tá louco. Ah, tem uma casinha aqui embaixo. E aí mora um tiozinho ali. Já não tem nada. Olha lá o cavalo ali. Depois de ficar um churral ele assim, não tá certo? Aí ele parou. Desceu. Tchau. Tchau.